Essa interface entre filosofia e felicidade que leva a gente a querer pensar bem e viver melhor. Porque as duas coisas andam juntas. Não tem uma anterioridade de uma sobre a outra. Toda imagem de felicidade, ela é esfumaçada, ela é meio etérea, ela é estranha, ela em última instância, ela não é. Ela não existe, eu diria. Você sente angústia e felicidade. Você sente, ou angústia e alegria, seria mais claro. Você sente isso às vezes. Acontece. Acontece de coisas serem misturadas, coisas serem estranhas e boas, estranhas e ruins. Ruins a princípio e boas depois. Dores e prazeres que se intercalam, que vão indo, que vão vindo. E aí, gente? Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, o podcast que fala de filosofia de um jeito sério. Muito sério. Hoje não vai ter nenhuma risada. Não quero risadinha aqui, não. Não. Filosofia é coisa séria, não é pra rir. E é por isso que a gente tem o mesmo nome, né? Rafael. E o Rafael, essa piada a gente já fez tantas vezes que ela perdeu a graça. Não tem graça. É isso que o filósofo faz. Filósofo... O máximo que o filósofo faz é dar aquele riso sardônico de superioridade, sabe? A tarefa da filosofia é retirar a graça das coisas. Isso! É isso. É isso. Então tá bom. Então esse é o podcast de hoje. Bom, mais um Imposturas. Vai ser da hora. Tão empolgado. Antes de começar, a gente quer informar vocês de que este espaço, agora, nesse momento mesmo, esse que você está ouvindo, está aberto para anúncios. Pois é, depois de alguma relutância, ao longo dos anos, a gente está pensando em parcerias. Porque tem boas parcerias a se fazer. Então, editoras, faculdades, coisas que têm a ver com o nosso trabalho. Manda proposta para a gente. A gente tem um Media Kit bonitinho, com os nossos números, tudo bem feito para informar vocês e fazer essa parceria que seja de uma forma boa para um anunciante e também para a gente. Então, estamos abertos. Manda aí as propostas. Mandem jobs. Exatamente. Coisas que tenham a ver, né? Acho que a Bombril não vai querer patrocinar a gente nem a gente tem muito interesse. Mas a gente tem interesse em pessoas que tragam todas essas questões culturais, intelectuais, filosóficas, que a gente também se interessa. Entre em contato com a gente, porque esse espaço é um espaço bem veiculado. Então, vale a pena. É nóis! Se você não é um anunciante, você também pode ajudar o nosso trabalho. E você já deve saber como, né? O nosso trabalho é sustentado diretamente por assinantes, ouvintes, alunos. Então, basta você procurar aí na descrição do episódio um link que vai levar você para o nosso site. E lá do nosso site você vai saber o que é que você ganha fazendo uma assinatura. E isso é, dando um dinheirinho de R$54,00 todos os meses para a gente. E a gente dando em troca para você. Acesso às aulas que acontecem toda terça-feira ao vivo, aos grupos de estudos que acontecem toda quarta-feira ao vivo, e ao banco de aulas, de mais de 100 aulas gravadas que tem no site, sobre Spinoza, Nietzsche, Deleuze, Guattari, Foucault, Hilme, Cínicos, Picuristas, Toicos, Bergson, coisa pra caramba. Chopin Hour. Chopin Hour. Mó galera. Mó galera. É isso, apoiem o nosso trabalho, porque é difícil de fazer e é com a ajuda de vocês que a gente consegue. Então, é isso aí. Então, bora pro programa? Bora! A felicidade não é uma pergunta. A gente faz diversas perguntas ao longo da vida. A filosofia é um dos modos de levá-las a sério. A justiça, o tempo, o amor, a liberdade, a experiência, a imaginação, o método, o sonho, são muitos os objetos sobre os quais temos nos debruçado a pensar. Há quem tenha dedicado uma vida inteira a perseguir apenas alguns deles. Parece que no fundo de todas essas questões ressoa um imperativo que atravessa a maior parte do que se pensa e que justifica até a mais estranha das obsessões. A felicidade. Por maior que seja a diferença entre tudo o que foi pensado ao longo da história da filosofia, o tema da boa vida aparece como uma costura que aproxima todos os esforços. Os projetos de pensamento mais heterogêneos se encontram sob a necessidade de dar dignidade ao fato de que estamos vivos e queremos viver bem. Assim, a felicidade não é apenas mais um dos temas filosóficos. Ela é o que justifica todo o esforço. Ao revirar os livros de filosofia, encontramos muito menos a pergunta o que é a felicidade do que a própria felicidade como questão de fundo que faz emergir uma miríade de interrogações. Epistemologia, estética, política, lógica, ética, metafísica estão internamente relacionadas pelo desejo de pensar melhor para viver melhor. Nesse sentido, a filosofia pode ser pensada como um pequeno sistema de planetas a orbitar o tema solar da felicidade. Algumas questões estão mais perto do centro e, assim, mais diretamente relacionadas com a necessidade de viver bem. Outras mais longe, mas nunca suficientemente distantes para desconsiderá-la. De todo modo, é a felicidade que coloca um centro de gravidade e mantém o sistema coeso. Ainda que diferentes filósofos e filósofas discordem sobre a posição, a ordem, a relevância dos planetas, não encontramos ninguém que tenha pensado para ser triste. O que mais senão o desejo de felicidade poderia dirigir tamanhos esforços no pensamento? O problema é que, apesar de fundamental, a felicidade é uma ideia impossível de representar. Ela surge, aqui e ali, vez ou outra, um tanto imprevisível nos mais diversos modos de vida. Ou seja, não há imagem capaz de aglutinar em uma só perspectiva o que se apresenta em um florescimento tão variado. Não há nada menos filosófico do que a tentativa de capturar a felicidade em uma receita. Nenhum passo a passo é capaz de representar o movimento de um pensamento que se faz a partir da felicidade. Porque sentir-se bem dispensa a ideia. A filosofia não é um caminho para a felicidade. Ela é um desejo de fazer da felicidade um caminho para pensar. E é por esse motivo que a felicidade não é uma pergunta. É claro que se pode perguntar sobre ela. Afinal, podemos perguntar sobre qualquer coisa. Mas nem todas as perguntas são boas. O problema da pergunta sobre a felicidade está no fato de que, transformada em questão, ela se esvazia de tal maneira que qualquer resposta acaba por projetá-la na distância, como o fim último de todos os esforços. Em outras palavras, a busca pela felicidade nos leva a olhar para o horizonte e nos faz esquecer de sentir os próprios pés. Mais do que uma terra perdida, a felicidade é o oceano no qual a vida filosófica navega. Se estamos mergulhados na felicidade, então podemos dizer que somos todos naturalmente felizes? Como explicar a existência da tristeza? Essas perguntas são derivações da nossa insistência em pensar a felicidade como pergunta separada de todo o esforço do pensamento e levam, inevitavelmente, a paradoxos sem solução. Podemos destacar dois deles. Primeiro, a pretensa simplicidade do ser feliz, tão defendida pelo senso comum. Segundo, a impossibilidade do ser feliz, visto que o mundo é tão injusto. Vamos passar por esses dois argumentos separadamente. A ideia de que a felicidade seria resultado de uma vida simples leva a propostas do tipo Simplifique tudo, menos é mais, ou quem complica a vida somos nós. Por mais que haja alguma verdade nessas opiniões, elas não deixam de ser bastante primárias, porque desconsideram o fato de que há determinadas situações em que nem todo o esforço do mundo seria capaz de simplificar. Pensar a felicidade como um elemento constituinte do pensamento não implica na sua simplicidade. Ao contrário, nos leva a considerar a complexidade de condições para que ela seja efetivamente vivida. De outro lado, existe o argumento que condiciona a felicidade à correção do mundo. Nesse caso, a injustiça é o que impossibilita a felicidade. Logo, seria preciso mudar o mundo para ser feliz. Mais uma vez, essa opinião não está completamente equivocada, mas parece deixar de fora o fato de que a vida não se submete a uma só categoria, como por exemplo, injusta. Aqui, o paradoxo está no fato de que a felicidade seria, ao mesmo tempo, possível e impossível. Ou, em outras palavras, de que viver é experimentar a impossibilidade de algo que sabemos possível. Pensar a felicidade como traço fundamental da filosofia não nos obriga a submetê-la a uma das partes de seu sistema. São dois extremos que mostram a impossibilidade de reduzir o tema da felicidade a apenas uma de suas abordagens conceituais, como a ética ou a política. Cedo ou tarde, precisamos admitir que o tema da boa vida não pode ser colocado como questão sem que se levante em torno dele toda uma série de reflexões dignas de um sistema propriamente filosófico. Em resumo, a conclusão a que somos obrigados, quando teimamos em tratar a felicidade como pergunta, é a de que, para dar uma resposta com o mínimo de consistência, precisaríamos dedicar uma vida de pensamento. A grande questão é que isso jamais poderia ser feito sem experimentar a própria felicidade nele. Quem nunca percebeu a felicidade no sol a atravessar a copa de uma árvore terá tanta dificuldade de entender esse texto quanto aquele que nunca sentiu ressoar em seu corpo os gritos da multidão a reivindicar direitos. É da natureza da felicidade exigir uma vida de pensamento. Por esse motivo, em vez de correr atrás de uma simples definição, o que a filosofia faz é pensar as condições que fazem da felicidade menos uma conquista do que a constância que possibilita o próprio pensar. Ou seja, a felicidade não está fora do pensamento, como a cenoura que faz o burro caminhar. Ao contrário, a filosofia e a felicidade se confundem como virtudes de uma vida que toma a si própria nas mãos. Maravilha! Então, tivemos dois textos que eu escrevi na semana passada e na anterior, e hoje é um texto maravilhoso do meu amigo Rafael, que eu vou começar não elogiando o texto, apesar de que quando eu falo isso eu já estou de alguma maneira elogiando, mas vou falar de uma das grandes inspirações do texto, que é um filme que a gente assistiu. Eu acho que eu queria começar por aí, porque tudo que a gente escreve atualmente tem um caráter muito autoral, muito pessoal, mas a gente não pensa no vazio, a gente é atravessado por várias coisas que a gente está fazendo, conversas, filmes, textos, etc. E a gente assistiu o filme Dias Perfeitos e conversou muito sobre isso. Eu acho que pode ser um bom jeito da gente começar, que é um texto que tem bastante influência desse filme. Acho que é um bom jeito de começar. Esse filme é do diretor do... Não, é um texto sobre o filme, desculpa te interromper, não, é um texto sobre o filme. Eu vou chegar nesse ponto, acho que eu vou chegar nesse ponto. Esse filme que está na referência do texto, o texto tem algumas referências entre elas esse filme, que eu indico para qualquer um que queira assistir, é um filme do diretor alemão Wim Wenders, um filme que para mim foi uma verdadeira catarse, assim. Foi um filme que me pegou muito, muito, muito. Todas as pessoas que são próximas de mim sabem o quanto eu fui afetado por esse filme e o quanto eu queria conversar sobre ele, o quanto eu insisti para os amigos assistirem. E para a gente conversar, o Rafael também assistiu, adorou, a gente falou dele muitas vezes já. E cada pessoa que eu converso sobre esse filme, eu tenho uma nova perspectiva interessante sobre ele. E eu queria começar dizendo o básico, eu acho, desse filme. Acho que vale a pena dizer uma palavra básica, vamos ver se você concorda. Que eu falei isso para várias pessoas também, que é, esse filme é muito diferente do que geralmente são os filmes que eu tenho visto, pelo menos, porque ele tem a ousadia de retratar uma pessoa que se sente bem. Simples assim. E a gente está acostumado com a proposta da arte contemporânea, com coisas que chocam, com coisas que mexem com a gente, que provocam a gente a pensar sobre diversos problemas que a gente tem que pensar mesmo. Então o papel da arte é esse também, e o cinema faz isso muito bem, o teatro faz isso muito bem e legal. Só que às vezes é bom se sentir bem, né? E eu acho que se tem uma coisa que esse ator conseguiu fazer, o protagonista, o que faz o senhor Hirayama, o personagem protagonista do filme, o único protagonista, se ele conseguiu fazer bem junto do diretor, é mostrar o quanto ele estava bem, com uma vida ajustada, com uma vida bem concatenada, dentro dos seus próprios limites, assim. Eu acho que isso, pra mim, foi muito novo, assim. Me veio como um sopro fresco, assim, de caramba, eu estava precisando ver isso, sabe? Você concorda com essa leitura? Concordo muito assistir o filme duas vezes. Também. A segunda vez, eu acho que foi muito boa, mas a primeira foi maravilhosa, porque tem um impacto, a simplicidade do filme tem um impacto muito grande, a cadência, não é exatamente a simplicidade, a cadência do filme tem um impacto muito grande. A maneira como o filme, você comentou das pessoas ficarem até meio ansiosas com a demora do filme, né? A cadência do filme tem um impacto muito grande e, enfim, eu fiquei muito pensando essa relação entre a vida e como você se sente na vida. Boa. Né? A vida acontecendo, mas a gente inserido na vida se sentindo de uma determinada maneira. E aí, eu acho que a gente começa a entrar nessa questão da felicidade. Queria só apontar mais sobre o filme ainda. Então, manda ver. Calma, vamos com calma, esse filme em duas palavras não dá. Não dá? Então, manda ver, manda ver. Queria falar mais algumas coisinhas, queria enfatizar essa questão de que é um filme lento, um filme devagar, um filme que precisa de tranquilidade, um filme que precisa de um tempo, assim. E eu queria enxergar, falar como é que eu pensei, como é que eu cheguei no texto. Tá. Como é que eu cheguei na ideia do texto. Que foi ainda, o texto veio do filme, assim, é a referência principal e como é que eu cheguei nele? Eu vi a primeira vez o filme e fiquei absolutamente basbacado também, fiquei assim... Estupefato, sei lá... E me vieram várias ideias que depois eu fui, ao longo do tempo, anotando. Quando eu vi os filmes a segunda vez, me veio a frase, na cabeça. A felicidade não é uma pergunta. Essa frase, ela não tem lógica. Porque a felicidade é uma palavra. A felicidade não é uma pergunta. Então, essa frase, gramaticalmente, ela tá incorreta. Mas foi assim que ela me veio, quando eu assisti o filme. Eu assisti o filme e me veio essa frase, mas de uma vez na cabeça. A felicidade não é uma pergunta. Então, eu queria dizer que, primeiro isso, que todo o mote do texto veio enquanto eu via o filme pela segunda vez. Mas aí, depois, conversando com vários amigos e amigas sobre o filme e lendo críticas, eu via que as conversas que eu tinha, as impressões que eu tava tendo com os meus amigos, não estavam representadas em várias das coisas que eu lia. Eu falei, nossa, gente, a gente precisa falar a arte disso que a gente tá vendo no filme, porque eu não vi. Eu vi críticas muito ruins, em geral. Ruins mesmo que... E não ruins de mal escritas, de bem escritas, porém que não entenderam a proposta do filme. E aí, eu fiquei me debatendo com, porra, será que eu escrevo sobre o filme? A gente não costuma fazer isso no Imposturas, mas eu fiquei, ah, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou escrever um texto pra falar do filme. E aí, eu vou falar, contar um pouco o senhor Hirayama, é um senhor que limpa banheiros de uma maneira muito metódica, e ele tem um envolvimento com a própria vida, que mostra uma certa apropriação de coisas pequenas, de uma sensibilidade muito grande, da relação dele com a música, com as pessoas que estão em... Bom, enfim, né? Quais são os elementos principais do filme? Comecei a fazer isso. Quando eu vi, eu tava fazendo isso meio... Sabe quando você tá fazendo isso meio rotineiramente? Assim, ah, tenho que escrever um texto. E aí, eu comecei a pensar. Por que que eu gostei tanto do filme? Por que que será que eu não tô afim de escrever sobre o filme? O que que tá acontecendo? E aí, eu comecei a pensar nas ideias que eu tinha anotado pra texto, a partir do filme. Essa frase, a felicidade não é uma pergunta, era uma ideia que eu tinha pensado pra texto, não tinha pensado em um texto sobre o filme. E aí, eu falei, não, o que eu tenho que escrever nesse momento é o texto, são as ideias que o filme me proporcionou. Então, esse podcast, esse texto, né, como o Rafael já ia até passar, porque é isso. A ideia aqui não é a gente falar do filme, mas fazer jus ao que o filme movimentou na gente. Eu acho que isso é importante de dizer. Em vez de... né, a gente tem feito isso com os filósofos, a gente tem feito isso com... Em vez de escrever mais um texto sobre Spinoza, a gente já fez o quê? 20, 30? Tá bom. Vamos falar do que Spinoza move na gente? A gente tá nesse movimento de dar consistência pra um pensamento que foi movido a partir de um outro, que é grande, mas que, pra gente fazer jus, mais do que repetir o que ele disse, a gente precisa dizer hoje, do nosso jeito, do jeito que a gente tá afim de dizer. E aí, foi isso que eu fiz. Esse texto é uma grande reflexão sobre a relação entre filosofia e felicidade. Esse é o nosso tema hoje. E eu acho que a gente vai fazer muito essa passagem pro filme em alguns momentos, né, voltando pra certos momentos do filme, porque eu ia trazer pra questão do texto e eu já ia acabar esbarrando no filme de novo. Porque o texto começa falando, a filosofia tem várias perguntas, né? Você falou da questão da pergunta, né? A felicidade não é uma pergunta. A filosofia se faz várias perguntas. O trabalho do filósofo é fazer boas perguntas, é trabalhar em cima de boas perguntas que gerem pensamento. Que gerem um pensamento girando em torno desse ponto fundamental, que é uma boa pergunta. E aí, você falar a felicidade não é uma pergunta, né? O texto começa com essa provocação, que eu acho que é uma provocação que vai passar pelo... Parece que as palavras estão meio embaralhadas, né? É um título meio esquisito. É, é. E eu acho que é uma provocação que ela vai passar pelo podcast como um todo. Mas, no filme, no filme, a felicidade não é uma pergunta. Pois é. No filme, a felicidade já não é uma pergunta. E aí, eu anotei uma frase do texto que é... A boa vida, a felicidade, a eudaimonia, se chama como quiser, ela costura a filosofia. E aí, já volta pro filme, que é... Parece que a felicidade costura todo o filme, né? A gente vai dar muito spoiler do filme, tá? Então, se vocês não assistiram, vocês são vacilões. Porque é um filme muito bom, vocês já deveriam ter assistido. A gente raramente usa dever, hein? Em podcast. É verdade, né? Vocês já deveriam ter assistido. Vacilões. Assistam. É maravilhoso. Mas, por exemplo, quando ele abre o papelzinho, que ele tá fazendo o jogo da velha, e responderam, né? Quando ele bota lá o xizinho, a bolinha, e responderam, o sorriso que ele dá é tão sincero. As coisas que acontecem, ele olha pra cima. A gente vai falar das árvores com mais lentidão. Mas o sorriso é tão sincero, a felicidade costura o filme. E aí, eu acho que esse é o mote do texto mesmo, né? E do filme, mas do texto. A felicidade não é uma pergunta. A felicidade, ela é alguma outra coisa. A se decidir, a falar, a dizer direito. Mas a felicidade não é o que tá sendo colocado aqui como pergunta. Exato. E eu acho que é um filme de poucas perguntas. É um filme de poucas perguntas. E aí, como é que um filme de poucas perguntas pode ser filosófico, né? É uma questão. E aí, é porque a felicidade não é uma pergunta. A gente tá repetindo isso e talvez já esteja ficando até cansativo pra quem tá ouvindo, no sentido de que a gente não andou com isso. Mas eu espero que até o final desse programa, essa ideia faça sentido. que eu acho que a partir... O primeiro passo é isso. Perceber que diversas questões diferentes, elas acontecem no pensamento a partir de algum lugar, né? A pergunta que subjaz o texto é por que que a gente pensa, né? E isso é... Ou ainda, né? Por que que a gente filosofa? Por que que a gente pensa filosoficamente? E aí, vamos pegar filosoficamente no sentido muito básico, que é... Por que que a gente fica um tempão tentando fazer com que as nossas ideias tenham sentido e que elas entrem em determinadas conexões que digam respeito a um pensamento mais verdadeiro, vamos dizer assim. Muito amplo, assim. Em que elas simplesmente digam um pouco melhor o que as coisas são. Vamos dizer assim, de um jeito muito amplo. E aí, a pergunta que subjaz o texto é por que que a gente faz isso? E a resposta que o trestos traz é porque a gente pensa pra ser feliz. Só que aí tem um problema. Que é... Esse para... Esse pensar para ser feliz, às vezes, coloca na gente uma sensação de que a felicidade é uma finalidade, de que ela tá fora do pensamento. De que é... Ah, então eu só sou feliz quando de fato eu sou capaz de pensar corretamente. E... não. Eu acho que a grande força que eu tento exercer nesse texto é pra dizer não. A felicidade acontece até a despeito do pensamento. Por exemplo, você acabou de dizer quando você olha uma árvore. Quando você simplesmente consegue se alegrar com o vento balançando as folhas sobre o sol. Uhum, uhum. Né? Tem esse exemplo no texto. A felicidade, ela acontece também a despeito do pensamento. Uhum. E é por existir antes do pensamento que o pensamento emerge. O pensamento vem e fala... Assim, é uma consequência de... É um entrelaçamento entre filosofia e felicidade. Que é um trava-língua terrível. Eu vou confundir mais algumas vezes ao longo desse podcast, né? Talvez confundir, usar um no lugar do outro. Mas é esse entrelaçamento, essa interconexão, essa interface entre filosofia e felicidade que leva a gente a querer pensar bem e viver melhor. Porque as duas coisas andam juntas. Não tem uma anterioridade de uma sobre a outra. Então, isso é o essencial do que a gente vai falar aqui hoje. Isso é importantíssimo. E aí eu acho que eu vou ficar um pouco nesse papel de que tem muitas coisas adjacentes a isso que se colocam como resposta, que se colocam no lugar disso que você está dizendo, mas que fingem ser a resposta correta. Boa. E aí, eu vou começar por um lugar muito simples. Quando você fala... A felicidade justifica todo o esforço. Quando você usa a palavra esforço. Eu acho que você está usando de um jeito muito singular. Me lembra até um esforço meio um conatus spinosista, uma coisa assim. E quando a gente usa a palavra esforço no dia a dia, eu acho que a gente usa de um jeito muito tosco, muito simples, que é... Então tá. Então eu estou triste. Então eu vou na livraria e alguém pensou e escreveu um livro chamado 10 Passos para Ser Feliz. Obviamente eu vou lá na sessão de autoajuda para encontrar um livro desses, né? Uma porcaria de um título desse, pelo amor de Deus. 10 Passos para Ser Feliz. E aí eu compro o livro, porque eu estou triste. Eu fiz um esforço de ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu estou procurando ser feliz. Eu estou triste. Eu compro um livro. O livro vai colocar em 10 capítulos, de no máximo 5 páginas cada, porque é um bestseller que já está há meses no top 5 de livros de autoajuda. E o cara está me vendendo quais são os 5 passos para ser feliz. E eu vou tentar fazer esses 5 passos, porque... 10 passos, 5 passos, esqueci como é que eu falei. Porque eu quero ser feliz. E aí, está fora. Está fora e está sendo vendido. E está sendo dado uma receita. E está sendo comercializada a felicidade, sei lá. Então, é tipo, tudo isso me parece a resposta que a gente costuma ter. E tudo isso é muito estranho para a resposta que você está dando no texto, que é muito mais misteriosa, muito mais oracular, muito estranha no primeiro momento. É estranha mesmo. E acho que o exemplo é muito bom, porque a gente precisa constatar, quando a gente tenta pensar rigorosamente, Se a gente perguntar, né... Eu até faço exercício no texto de pensar o que é felicidade, né... Eu evito, eu formulo de um jeito bem evasivo essa pergunta, mas ela está... Ela está como vilão do texto, ela está ali, né... O que é a felicidade? E se você tenta, o texto eu acho que tenta trazer da seguinte maneira, se você tentar responder essa pergunta, o máximo que você vai conseguir é dar uma imagem muito particular e pequena de algo que já existia no próprio esforço de pensar. E aí o esforço que você falou, né... Então tá, você pode escrever um livro, num passo a passo, e colocar na livraria e falar para alguém que aquele é o caminho da felicidade. Se você virar a cabeça, você vai encontrar uma pessoa feliz que não leu aquilo e que não faz nada daquilo. Então, é aí que está a zona. É aí que está a zona. Porque a felicidade, ela parece que só pode ser vendida como imagem. É... Né? Sim, sim. Eu fiquei muito... Quando eu estava revisando o texto do Rafael, a gente sempre costuma olhar o texto antes de sair, né... Porque, sei lá, vai que o cara pirou e escreve um negócio, nada a ver... E aí eu estava lendo o texto e eu pus um comentário no texto que é... Sabe aqueles experimentos de ponto cego no olho? Que parece que você só consegue ver uma coisa ou uma coisa só aparece ou você... Essa brincadeira, né? Quando você não está olhando diretamente para ela. Ela está no canto. Ela, de alguma maneira, ela não... Você não consegue pegar se você tentar pegar. Você só consegue pegar se você não tentar pegar. E eu não quero fazer um conto chinês de um mestre zen atravessando o rio e sei lá o quê. Que é da hora. Que é legal. Mas eu não vou fazer isso. Eu não estou indo nessa direção. Eu só estou dizendo... As pessoas criam uma imagem de felicidade muito palpável. Muito concreta. Sem perceber que toda imagem de felicidade, ela é esfumaçada, ela é meio etérea, ela é estranha. Ela, em última instância, ela não é. Ela não existe, eu diria. Eu me arriscaria já a ir por esse caminho. Totalmente. Não existe. E por quê? Eu acho. Primeiro, porque a gente está colocando... E a gente vai voltar nisso mil vezes, né? A felicidade fora, como um objeto do qual você se aproxima ou se afasta, não faz o menor sentido. Por quê? Supor que a felicidade é o topo da montanha de uma conquista, né? Isso! Então você se esforça e é... Nossa, é difícil. E você escala a montanha, chega lá em cima e fala... Ah, agora eu sou feliz. Isso! Isso, assim, é muito estranho, assim, é muito estranho, porque pressupõe que existe um estado de felicidade que ele é global, que ele diz respeito a todos os campos da sua vida. Então você sabe quando você amarra todas as pontas e fala, agora eu sou feliz. Mano, quem que consegue... Me fala, assim, quem que consegue fazer isso? Sabe aquele jogo das três barrinhas, assim? Tô sem dinheiro, sem amizades... Fazer o que eu quero, ter dinheiro... Trabalhar com algo que me dá prazer, ter dinheiro, ter amigos, relacionamentos legais, sexo, isso aí fica assim, fica assim... Nesse malabarismo terrível, assim, e é tipo... Cara, essa é a vida. A vida é composta... E aí, aqui entra a questão da complexidade, né? De muitas partes, a gente faz um monte de coisa, a gente tá... Um dia só é composto de um monte de pensamento, um monte de sensação. Às vezes a gente sente afetos contrários juntos. Essa é outra coisa que eu acho que é contra o senso comum e as pessoas pensam um pouco. Ah, se você sente amor, você não sente ódio. Você sente amor e ódio. Você tá, por exemplo... Bom, não vou nem me estender, mas é tipo... Você sente angústia e felicidade. Sente. Você sente... Ou angústia e alegria, seria mais claro. Você sente isso às vezes. Acontece, acontece de coisas serem misturadas, coisas serem estranhas e boas, estranhas e ruins. Ruins a princípio e boas depois. Dores e prazeres que se intercalam, que vão indo, que vão vindo. E a questão é... Essa felicidade global, ela... Como se fosse uma imagem de sábio, uma imagem de... Sabe? Aquele que praticamente resolveu tudo no seu próprio mundo, assim... Isso, assim, é muito falacioso. É muito falacioso. Então, se tem alguma coisa que eu gostaria de pensar sobre a felicidade, tá no meio, não tá fora. Tá no meio. Tá no... Poxa, é difícil, né? Poxa, esse trabalho aqui não é fácil. Nossa, aquela relação ali é difícil. Mas tá no meio. Tá no parar, no meio do dia, e olhar pra alguma coisa, se envolver com essa coisa, perceber a grandeza de estar vivo, perceber a belezinha, uma coisa pequena, se sensibilizar com... Ser capaz de se sensibilizar. Isso é ter contato com isso que é a felicidade em um estado presente, e não em um estado ausente, como objeto a se conquistar e tal. É. Não, aqui eu acho que a gente já tem muito bem explicado, né? A felicidade não é a cenoura na frente do burro, a felicidade não vai estar num livro com 10 passos, a felicidade não é... O prêmio da virtude. O prêmio da virtude... Os espinozistas pegaram essa? É, um jeito de dizer muitas coisas de um jeito rápido, né? A felicidade não é ser rico que nem aquela página de meu primo rico se esforce, se ganhe, tenta te vender. A felicidade não é isso. E aí, antes de seguir adiante, queria tirar uma dúvida com você, que é... Diga. Você já me ganhou no texto, quando você fez a analogia com o Sol e os planetas. E eu sei que foi de propósito, Rafael. Foi de propósito, foi de propósito. Eu sei, vamos lá, vai, vamos falar pra todo mundo ouvir, vamos dizer verdades aqui. Eu coloquei, sim, uma analogia de astronomia e felicidade. É um momento, pra ser sincero. A gente agrada os amigos, é isso que a gente faz. E aí, eu acho que quando você faz isso, você quebra a imagem da felicidade como um ponto de chegada, porque os planetas rodando em torno do Sol não tem um objetivo a completar. Mas queria que você desenvolvesse um pouco mais a ideia. O que você pensou? Como é que foi isso? Eu adorei a ideia. O Sol pareceu a felicidade. Mas você não quer entrar no Sol, né? Tipo, não é o objetivo do planeta entrar no Sol. Então, o que é essa elegância do movimento? O que é essa gravidade permeando tudo? O que é isso, né? Ah, você já disse de um jeito bonito demais. Que a gente pensa que é tipo, o universo, a gente tá solto no universo. A não ser por um ponto que prende a gente. O Sol, não é isso? Até onde a gente sabe, é isso, assim. A gente tá, se não fosse o Sol, não estaríamos aqui, certo? A gente depende dessa grande massa que faz tudo girar em volta, certo? Então, no pensamento, o que seria isso? Que força seria capaz de fazer muitas partes do pensamento girarem em torno de si de forma coordenada? Partes diferentes, né? Porque você pega os planetas, Netuno é muito diferente de Júpiter, que é muito diferente de Plutão, que nem planeta mais é. Ou se discute, como o nosso podcast já trouxe a dificuldade de definir Plutão. Então, o que faz tudo isso ser chamado de sistema? São coisas absolutamente heterogêneas, completamente diferentes. E na filosofia é o quê? É epistemologia, ou teoria do conhecimento, com metafísica, né? Ou pergunta sobre o ser, com política, que é como organizar a sociedade, com ética, que é como viver bem. E aí, tudo girando em torno, assim, fazendo perguntas que às vezes se chocam, às vezes se contrariam. E aonde que tá o que dá coesão pra tudo isso? E aí, a proposta do texto, usando essa metáfora, é a felicidade. A felicidade é esse sol, é essa irradiação que faz o sistema permanecer elegantemente coordenado. As coisas estão girando em torno de uma tentativa de dar, de fazer toda essa... Tudo isso valer, assim, né? O sol chega na gente e a gente transforma essa energia de um jeito cada vez novo, né? A gente... E a gente faz isso, hein? E a gente faz isso. Porra, a gente faz de sapateado até, sei lá... Podcasts de filosofia. Podcasts de filosofia. Porra, são muitas maneiras de transformar a energia que chega na gente a partir do sol. E meio que no pensamento, o que eu tô dizendo aí é meio que isso, assim. A própria força do pensamento vem desse desejo de felicidade, assim. Dessa felicidade que, de alguma forma, já é a própria afirmação do pensamento. Que se confunde com ele. E que faz dar coesão a coisas que parecem tão diferentes como política e lógica. Perfeito. Se eu fosse Sócrates, eu diria... Podia ter um quadro, né? Se eu fosse Sócrates... Eu fosse aí, já mais um. Mais um, mano. A gente tá muito criativo hoje, puta merda. Se eu fosse Sócrates... Se eu fosse Sócrates, eu diria... Muito bem, Rafael. Muito bem. Você tá indo muito bem me dizendo o que não é a felicidade. Aliás, a gente vai ter outras definições do que não é a felicidade, que eu acho importante a gente conversar. Só que até agora, você só me deu uma definição de felicidade através de metáforas. Então, eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais, assim, pra pegar, né? A gente tem o que não é a felicidade, não é uma imagem. A gente tem o que é a felicidade. É como um sol que prende todo o sistema num calorzinho gostosinho. A gente tem duas definições do que não é felicidade que a gente precisa passar. Duas definições muito importantes. Concordo, concordo. Antes de chegar no que é a felicidade, eu acho que a gente tem que passar por essas duas definições que elas são importantíssimas. Por quê? Porque elas são muito usadas. Porque elas são muito... Eu digo mais. Eu digo mais. Elas são perigosamente convincentes. A ponto de eu acreditar nessas duas. Sim, sim, sim. Concordo. E eu acho que vale a pena continuar no não ser ainda um pouco. Continuar nesse não ser, o que não é a felicidade. No não ser e aí, quem sabe, a gente chega no ser. Bom, dizer o ser, vocês sabem que não é fácil, né? Então, a gente vai chegar lá no final e a gente vê o que acontece. Mas, se a gente continua perguntando, né? O que é felicidade? O que é felicidade? Se a gente teimar em perguntar, que nem eu coloquei no texto, a gente vai chegar sempre em paradoxos. O paradoxo da... A ideia da imagem, eu acho que é só o principal deles, assim, né? Tipo, no fim das contas é irrepresentável e qualquer resposta vai ser muito provisória e muito besta no fim das contas, assim. Mas se a gente teimar em perguntar, alguns vão dar outras respostas. Que não vão ser imagens, que vão ser outras respostas. Então, felicidade pode ser simplicidade, né? Essa é uma resposta. Comum. Comum. Assim, a gente até falou um pouco de minimalismo no último podcast, né? E tomamos cuidado pra não virar um conselho de... Exato. A gente falou de minimalismo na vez passada e eu acho que essa resposta, ela é comum, veiculada, assim. Você vai ver um programa da GNT falando isso, por exemplo. Na própria, muitas críticas do filme, críticas no sentido... Muitos elogios ao filme se prendem nisso, de que o Hirayama, protagonista, estaria feliz por sua vida simples. E assim, aqui quem vai ser o Sócrates sou eu. Toda opinião tem algo de verdadeiro, diria o Sócrates. Tem alguma coisinha aí? Se a pessoa tá dizendo, se ela escrever um texto pra falar isso, é porque tem alguma coisinha verdadeira nisso. De alguma maneira tem uma simplicidade. Agora, falar felicidade é igual a simplicidade é forçar muito a barra, muito. Ainda mais nesse filme, assim. Eu acho uma forçação de barra enorme dizer isso, porque parece deixar de lado o quanto uma pessoa consegue... O que a gente elogiou no filme agora há pouco. concatenar os seus próprios interesses, as coisas que fazem bem, consegue aproximar e afastar de si próprio as questões mais fundamentais, né? Então, de novo, é se perder. Responder que a felicidade é a simplicidade é tomar uma parte pelo todo, né? É esse erro. Tomar uma parte pelo todo. A outra resposta é a mesma coisa. Não é que a simplicidade não possa ser parte de um conceito de felicidade. Hoje, na verdade, nem estão buscando exatamente um conceito, mas desse plano, dessa ideia de felicidade muito grande. Mas parece que se a gente dizer que ser feliz é ter poucas coisas, a gente tá desprezando a possibilidade da filosofia surgir, da felicidade surgir a partir de muitas coisas diferentes. Então, percebe? De novo, a gente acaba caindo numa espécie de imagem em que a gente deixa alguma coisa de fora, em que a gente recorta alguma coisa. Então, a pergunta que a gente teria que fazer é que simplicidade é essa? Ou qual é a simplicidade? O que a gente quer dizer quando a gente fala que a simplicidade é alguma coisa, alguma parte da felicidade? É, é, é. Caramba, é por aí. Sabe aquela brincadeirinha dos blocos infantil, né? Que você tenta encaixar a estrela na bolinha e não vai, você tenta encaixar o quadrado. No triângulo e não vai. Eu pensei um pouco nisso, assim, tipo, pensar que a felicidade... Tem um vídeo de uma moça na internet em que ela tá assistindo, ela tá reagindo a alguém brincando com isso. A gente já viu esse vídeo. Eu não sei como é. E aí é um vídeo que ela tá, assim, reagindo a alguém brincando com esse brinquedo e aí tem quatro entradas e quatro pecinhas. E aí a pessoa fala, ah, e a bola? Só que ela põe no que não é a bola porque ela vira de um jeito que o negócio passa. Aí a pessoa no vídeo reage de um jeito tipo, ah, ah, mas o próximo ela vai colocar certo, né? E aí ela pega a segunda e põe no errado. E aí a pessoa fala, ela fica, tipo, muito frustrada, assim. E aí, tipo, a pessoa põe as quatro nos buracos errados e funciona. E aí a pessoa fica, tipo, desesperada no react. É um vídeo maravilhoso. Eu vou ter que deixar isso na descrição se eu lembrar. E eu acho que vai por aí de alguma maneira, que é tentar dizer que felicidade é simplicidade, cara, não vai rolar, assim, não vai rolar. E aí o jeito que eu tô pensando é, tudo bem, talvez tenha alguma coisa na simplicidade que chame a nossa atenção. Talvez tenha alguma coisa que aconteça na complexidade que se mostre como um problema pra felicidade, mas você não vai conseguir colocar os dois como sinônimo. O problema é esse. Porque se não, parece um jeito tosco de resolver. Tipo, ah, então tá, então a complexidade está te fazendo sofrer. Ah, é óbvio. Porque a felicidade parece um raciocínio, uma concatenação de raciocínios que é muito, tropeça em algum lugar, erra em algum lugar, né? Ah, não, você está sofrendo porque a complexidade da sua vida te faz sofrer. Logo, você precisa simplificar a sua vida pra ser mais feliz. E aí o cara se vê cortando um monte de coisa na vida dele como se cortar essas coisas, como se se afastar dessas coisas fosse a solução para os problemas. E aí a pessoa mais simples de todas seria a mais feliz. Percebe como começa a ficar algo estranho? De novo, né? Lembrando até o programa passado. Em que momento a simplicidade não gera mais felicidade? Talvez tenha alguma coisa complexa que você está fazendo que não está te levando, mas não é sinônimo, não é proporcional. Simplicidade e felicidade não são proporcionais. Quanto mais simplicidade, mais alegria. Pra dar um exemplo, pra se pensar eticamente de outra forma que não... Você falou, né? Ah, você fala de simplicidade e simplicidade, aí você começa a cortar coisas que... Começa a cortar, 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 joga tudo fora. Ah, não, eu não quero mais ter livros, não quero mais ter discos. E essas pessoas, agora eu vou ter só um amigo, porque eu só consigo manter uma relação. E aí... Só vou ouvir um disco, só vou comer um prato. Exato, você fica meio, né? Vira uma espécie de mania de... De reduzir, 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 reduzir. E, na realidade, assim, poderia ter um outro pensamento que parece muito mais saudável, que é... Como lidar com a complexidade, né? O que eu quero mais perto e o que eu quero mais longe? E eu acho que isso mostra muito bem no filme. O que eu quero mais perto e o que eu quero mais longe? Qual é a posição de cada um dos elementos? E o quanto eu consigo também, porque a gente tem capacidades limitadas. Então, o quanto eu consigo pra fazer, aproximar coisas que eu acho que me fazem bem e coisas que eu acho que não estamos fazendo mal, às vezes não são porque a coisa não é boa. Às vezes é porque ela tá próxima demais. Às vezes ela precisa, né? De uma distância maior. Essa ideia de um certo pato da distância, né? Uma... Um saber lidar com a complexidade. Então, e saber também que o simples tem valor. Percebe? Percebe como é um paradoxo? E assim, vou adiantar pra vocês. Filosofia é sentar no paradoxo... É sentar na linha tênue que divide. O saber e o não saber. É estar sentado nesse lugar onde você fala eu não sei, as duas coisas fazem sentido, a vida simples é mó interessante, mas, porra, eu queria ter tantos amigos. Eu queria ser ao mesmo tempo músico, surfista e quadrinista. Sei lá, eu queria. E provavelmente deve ter alguém que faz isso. E sabe isso? É possível. É possível organizar as coisas de uma forma que... Que essas... Que a simplicidade da beleza de uma coisa não seja oposta à complexidade da organização das coisas na sua vida, sabe? Então, pensar, dar trabalho. A gente não pode fazer essa, né? Essa linearidade idiota. Esses opostos, assim, entre simplicidade e complexidade. Bom e mal, né? De repente você já tá fazendo aqui uma tábua de valores baseado no que é o simples, no que é o complexo. Isso não faz o menor sentido. Dá uma noção de ataraxia. Que eu, Rafael, gostando muito de epicuro, de epicurismo e de estoicismo, a gente não vai falar mal de ataraxia. A gente vai falar bem. Jamais. Mas não é... O caminho não é tão simples assim. A ataraxia também não tem diretamente a ver com simplicidade. Senão as coisas mais simples, senão seria muito fácil. Senão seria muito fácil. Senão o meu livro de sete lições para ser feliz só precisaria ter uma lição. Seja simples. E aí você, né? Você tem dez amigos? Tenha dois. Você escuta dez bandas? Escute duas. Você vai em dez lugares? Vai em dois. Não é isso que a gente tá dizendo. Não é isso. Não é isso. Uma ataraxia com uma ausência de perturbação, por exemplo, nos epicuristas, é ter poucos temores, resistir aos temores, lidar com os temores e aumentar os prazeres de forma que eles não se tornem dores, por exemplo. Isso parece fácil? Eu não acho. Eu não acho nada simples. Acho que só daí você tem uma física, uma ética e uma lógica pra pensar. E não tem nada a ver com só ter camiseta preta. Não tem nada a ver. Muito bem. Um pretendente afastado. Um pretendente afastado. É isso. Vamos afastar os pretendentes à felicidade daqui. Exato. Vamos ver o patômetro. Vai pra lá, vai pra lá. Sim. E agora eu chamo o palco o outro. E esse é o pronente, é muito mais difícil. Esse aí é a dureza. Esse é a dureza. Porque a questão é, se a gente afasta a simplicidade, a gente volta pra aquele lugar de que então tá. Então a gente pode ser feliz. Então a gente vai alcançar a felicidade. A gente ainda tá nesse lugar. Só que aí vem um outro oponente que é, você não vai alcançar a felicidade. É impossível ser feliz. É a outra resposta. Né? Você colocou de um jeito de oposição no texto. Acho que você vai saber dizer melhor que eu. Mas o que ficou muito forte nessa parte é, é impossível ser feliz. Por quê? Porque existe muita dor no mundo. Aham. Né? Não dá pra... Como é que vocês ousam fazer um programa falando de felicidade com tanta gente sofrendo, com tanta morte, com tanta doença, com tanta dor. Uhum. Uma amiga me mandou um texto de uma revista famosa que falava que o filme era sobre o, né? Um texto resenha sobre o Dias Perfeitos que falava que o filme insultava a gente. Porque basicamente o filme seria o seguinte... Vocês podem ser felizes, só que não conseguem. Então o problema é de vocês. Porque olha só. Olha essa imagem aqui. Olha só como é fácil ser feliz. O filme é tão elegante, né? E tal. Ele mostraria de alguma forma uma representação idílica, um mundo cor-de-rosa, pra mostrar que o responsável pela felicidade é você. E que você não pode ser feliz. E essa é uma crítica, assim, de alguém que absolutamente não entendeu o filme ou olhou o filme por uma categoria que... Por uma classe. Tentando enxergar ali alguma representação de classe e tentando projetar no filme problemas políticos que estão ausentes no discurso do filme. E que isso... Isso é uma questão. Pode ser discutido. Mas, assim... Geralmente projetar a ausência numa coisa é mais uma necessidade sua do que a própria coisa tá tentando trazer pra você pensar, né? Uuuuh! Pra projetar que um filme não fala de política, talvez eu acho que seja um problema da sua incapacidade mesmo de viver uma vida que fale de outras coisas, né? Mas aí eu acho que... Eu acho que a gente tá indo também um pouco longe demais. Então vamos voltar pro que você tava falando, que é... Existe um argumento que diz não dá pra ser feliz porque o mundo não permite. Porque o mundo é uma bosta. E, assim, de novo, essa opinião tá errada? Não! Não! O mundo é uma bosta. O mundo é uma... Olha, se tem uma coisa... Estamos de acordo. Estamos de acordo aqui. O mundo é zoado, mano. Olha, eu... Pra quê, né? Pra quê brigar com relação a isso? O mundo tem problemas tão básicos, assim, sabe? Poxa, tem problemas... A gente já sabe deles há tanto tempo. Tem soluções, assim, que a gente pensa e fala nossa, mas é tão fácil. É só tirar dinheiro desse idiota. Tirar o máximo de dinheiro desse cara e distribuir. Essa é isso, né? Trabalhar menos, produzir o necessário, distribuir tudo, né? A gente tem... Pra isso a gente sabe... Porra, só não sabemos o caminho. Mas, assim, né? Tem coisas aí que a gente já tá ligado. Então, o mundo... O mundo não é legal, assim. O mundo não tá indo bem. A humanidade tem muitas questões seríssimas. E aí, claro, às vezes a gente pensa como ser feliz? Como ser feliz? Como que alguém que trabalha limpando o banheiro... E aí vem o discurso moralista, né? Como que alguém que trabalha limpando o banheiro pode ser feliz? E o filme tenta mostrar... Ele tenta dar só uma pinicadinha, assim. Por isso que essa pessoa se tribuixou tanto. Porque ele dá uma pinicadinha nisso, mostrando que a felicidade tá nos lugares insuspeitos também. E aqui, eu tenho um exemplo até polêmico, mas que eu vou trazer de qualquer jeito. Que é... Eu tô lendo a Maria Carolina de Jesus. Quarto de Despejo. Um livro que eu acho também bastante obrigatório pra todo mundo, mas brasileiros especificamente. Que é O Diário de uma Favelada. Como é o subtítulo do livro. E assim, é um dos retratos mais... sinceros da fome, assim. Do que é passar fome. Do que é sentir fome. E eu diria pra vocês que esse livro contém felicidade. É polêmico? É polêmico, mas tem uma frase nele que não sai da minha cabeça. Que é... A Maria Carolina de Jesus saindo do barraco, olhando pro céu e falando Nossa, o céu é tão lindo. Eu queria costurar pra mim um vestido de estrelas. Cara, se isso não é felicidade, se isso não é desejo de dar a vida... Ela constata o tempo inteiro das impossibilidades. Ela tá plenamente ciente da dureza do mundo, das injustiças. Ela aponta os culpados com razão o tempo inteiro. Mas quando ela olha pro céu e fala que ela quer um vestido que... que imite, que traga um pouco dessa beleza, desculpa, isso está no campo da felicidade, vai, querem dizer de um jeito mais simples, de um jeito mais... Usando um eufemismo, isso tá nesse desejo de felicidade que habita a gente. Tá nesse esforço que a gente faz pra pensar melhor, pra organizar a nossa cabeça em função de uma vida melhor, né? Então, esse é um exemplo que pra mim desbanca esse pretendente. Eu acho que... Se você quiser organizar, eu falei muita coisa e pode ter ficado desorganizado. Não, é por aí mesmo. É por aí mesmo. Eu ia dar um outro exemplo que você... O que você deu é muito cirúrgico. Eu ia dar um exemplo mais geral que é os personagens mais felizes que eu já vi na literatura, os personagens mais felizes que eu já vi na literatura são do Jorge Amado, que só escreve sobre situações de dificuldades. Difícil, sim. Né? Então, pra dar um exemplo geral, assim, né? Você deu um mais preciso. Mas é isso. Eu acho que o ponto é esse. Não é que a felicidade só será possível no dia que a utopia for realizada. Até porque, convenhamos, isso é muito opressivo. É muito opressivo dizer isso. No fim das contas, é horrível, porque é um pensamento religioso até, né? A felicidade é impossível. Porque a felicidade só é possível no mundo justo, porque a felicidade só é possível com um ser humano que caiba nesse mundo justo, porque a felicidade tem que esperar, porque a felicidade não é pra nós. Eu acho que você cria uma situação muito problemática de novo quando você tenta dizer que uma coisa é sinônimo da outra. Felicidade não é sinônimo de um mundo justo. E eu, pelo amor de Deus, não cancela a gente. Eu não tô dizendo que o marxismo é idiota. Eu não tô dizendo pra todo mundo tá feliz onde tá. Eu não tô dizendo pra gente aceitar as injustiças do mundo. Não cancela a gente. A gente não tá dizendo isso. Eu gosto de Marx. Tá ligado? O cara precisa se defender demais. Não, não é isso. Mas eu sustento que a felicidade não é sinônimo de justiça. Não é sinônimo. Tem relações. Legal? Vamos analisar. Mas, a gente não necessariamente vai ser mais feliz quando a utopia for realizada. Porque se a gente tá dizendo isso, a gente tá jogando a felicidade o tempo todo pro futuro. A gente tá dizendo que a gente só vai ser feliz no futuro. A gente só vai ser feliz quando ganhar o dobro ou quando transar o dobro ou quando viajar o dobro ou quando for reconhecido pelo seu trabalho em dobro ou quando... Sei lá. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, se a gente agora, afastados os pretendentes, falsos pretendentes, felicidade é simplicidade ou felicidade é justiça, eu diria, simplicidade e justiça não tá na ética, o outro tá na política. Então, dentro, são partes de... Cínicos, vai ler Cínicos, a ética dos cínicos é uma virtude da simplicidade, é uma natureza... E é legal. E é legal. Porra, é muito legal. Mas isso tá concatenado a um monte de outras coisas na filosofia deles, né? Não é só um... Ah, joga tudo fora e sai andando pela rua que você vai alcançar a virtude. Não é isso. Definitivamente não é isso. A mesma coisa, justiça. Justiça tá na política. Vai ler o Marcos, vai ler a República. Aliás, vai ler o Badiú. Vai ler o Badiú. A República do Badiú é ótimo, ótimo livro. Exato. Pensar a justiça é difícil, hein? Não é fácil, não. Não é assim... Não é simplesmente falar de um mundo vindouro e... E... Né? Ignorar tudo... Tudo que se pode pensar de justo hoje, né? Então, bom. Afastados desses pretendentes, a gente começa a se encaminhar pra dizer... Fudeu, né? É. A gente tirou o sofista da mesa e agora o que que a gente faz? É, o filósofo só sabe falar que não sabe, né? Então... Então acabou o programa, a gente não sabe, vamos lá. Não, tem muito o que dizer ainda. Tem muito o que dizer ainda. E bom, se a gente tá dizendo que a felicidade não tá nesses planetas aí, né? Se ela tá... Se ela é essa irradiação solar que ilumina todos esses planetas, que dá a esses planetas a razão da sua... do seu movimento, da sua existência... Então é porque ela não... De novo, não é uma pergunta, não é uma parte da filosofia, né? Ela, de alguma forma, ela é o próprio ímpeto de filosofar. Eu acho que... Aqui é que tá... Aqui o negócio começa a ficar certo. Eu acho que... que a gente tá dizendo que a filosofia, em termos gerais, como, né? E eu já disse isso, então repetindo, como uma tentativa de prover uma organização pro pensamento que diga mais respeito à verdade, né? Alguma verdade, alguma coisa que se considera verdadeiro, e aqui eu não tô colocando nenhum critério externo, é simplesmente alguma coisa que se enxerga como mais verdadeiro. Esse ímpeto, ele vem da felicidade já tomando corpo no pensamento. De alguma forma, a filosofia e a felicidade se confundem. É assim que eu trouxe no texto. E isso que é louco. Isso é que é difícil no texto. É. Porque eu consigo pensar a felicidade associada a uma imagem, e aí a gente falou isso é falso. Eu consigo pensar a felicidade associada à simplicidade, e a gente falou que isso é falso. A gente consegue pensar a felicidade associada à justiça, foi o mais difícil dos oponentes. Foi. É falso. É pequeno. Mas quando você fala que a gente consegue associar a felicidade ao pensamento, dá um clique aqui no bagulho, o negócio começa a fluir. E aí, eu acho que a gente volta pra questão do esforço. Porque a felicidade e o pensamento, eles têm essa relação do... De novo, né? Não é o simples, né? O pensamento, ele começa a pensar. Ele começa você fala no texto de um jeito bom. O pensamento, ele começa a erigir toda uma magnitude de peças, de movimentos, pra tentar dar conta disso que a gente tá tentando falar. E aí, percebe? Tem um movimento, uma... Algo começa a se passar, algo começa a ganhar consistência, algo começa a ganhar força, quando a gente aproxima a felicidade de pensamento. Concordo. E vou trazer um exemplo já, que é... A tristeza é tristeza, certo? Então, ela seria supostamente oposta à felicidade. Eu não colocaria desse jeito. Eu quero, a tristeza é oposta à alegria, que nem a Spinoza. A felicidade, a gente tá chamando de alguma outra coisa que não é só alegria, né? Sim, se a gente for ficar, né, aqui... Se a gente for criterioso, né? É, criterioso nos termos. Mas o que eu quero dizer com a tristeza não é o oposto da felicidade? O que acontece no pensamento quando... O que é pensar a tristeza? Pensar a tristeza é usar do pensamento pra entender alguma coisa e mudar. Ninguém pensa a tristeza para ser triste, tá? Essa frase do texto também. Ninguém senta e fala, nossa, como é que eu posso ser mais triste aqui? Deixa eu pensar como eu faço pra sofrer mais aqui. Nossa, tá ruim, mas eu acho que dá pra piorar, assim. Deixa eu ver aqui onde eu posso piorar, porque, né, fora a piada, porque às vezes a gente faz isso. Porque a gente é meio burro. Às vezes a gente fala, não, achei a solução, velho, piorou tudo. Mas acontece, infelizmente, mas isso acontece a despeito do quê? De uma vontade de ser feliz. Essa vontade de ser feliz acontece na tristeza até. Acontece quando a gente tá pensando a tristeza. Pensar a tristeza é encontrar o lugar dela em um, né, dentro de uma vida que quer e que, a despeito até do que possa dizer de si mesma, quer estar viva. E aqui nesse ponto eu sou muito espinozista. Não tem como não ser. Porque aí a gente se repetiu do esforço. É conatos na veia. O pensamento é só um outro jeito de pensar o conatos. O conatos como sendo uma afirmação que todos nós, que a vida contém como princípio, como algo que se afirma a partir de si própria, por si própria, dentro das condições dadas. E isso é um coração batendo sem razão nenhuma. Isso é um pensamento pensando. Sem razão nenhuma. Razão no sentido, sem causa, sem motivo, né? Então, pra mim, uma resposta possível é pensar que a filosofia é o esforço dado pela felicidade. É o esforço feito sobre a felicidade, a partir da felicidade, no limite do que um pensamento pode a partir disso, né? Uma ciranda com a felicidade. Uma dança. Esse pensamento, ele é um esforço de dar consistência não a uma felicidade como um objeto exterior, mas uma felicidade como... E aí, não sei dizer. Sinceramente, é uma felicidade... Não é... Eu concordo. Não é uma felicidade como um objeto exterior. Ela é um esforço. Ela é um pensamento de uma felicidade como... Talvez o como atrapalha, né? Porque a gente cai de novo na metáfora. Ela é esse esforço. Ela é esse... Essa... Essa... Ela é... Me veio a palavra da dança. É o ímpeto. É a força. Se a gente quiser recorrer a essa... É uma tradição até mais nietzscheana. É a força que alimenta o pensamento de alguma forma. Que já tá lá e que nunca é o bastante, mas não no sentido de falta. Tipo, já tá lá, mas no sentido de... É um ímpeto. É uma força que continua. O máximo que pode. O máximo que pode. Como Conatus não é suficiente pra todo mundo ficar vivo o resto da vida. Ora, a gente não consegue mais ficar vivo. E é muito doido. Eu vi um vídeo esses dias aí que eu fiquei também embasbacado que é... Conseguiram filmar um ovo, um feto dentro do ovo, né? O ovo da galinha, na verdade o ovo do avestruz é a maior célula que a gente conhece. Uma vez falei isso pra um amigo e ele ficou não, não é. Eu falei, é sim. Não, não é. É sim. Aí no fim a gente confirmou e era mesmo. É uma... A maior célula que existe a olho nu, assim que você vê de tamanho, de grandeza, é um ovo de avestruz porque avestruz é a maior ave que tem. E aí, conseguiram pegar, no caso uma galinha, mas pegaram um ovo e conseguiram ver todo o desenvolvimento do feto a partir de muito cedo. E, cara, de repente surge um coração batendo. De repente. E assim, vendo o vídeo é tipo uma gema. Vitalistas ficam loucos, né? É, vitalistas ficam malucos e a gente, muito influenciado por eles, fica também. Um ovo amarelo começa a surgir coisinhas vermelhinhas que vão fazendo uma espécie de delta. parece um grande rio, assim, ó, porque vai tendo uma, sabe, veios, veios criando, assim, e de repente uma coisinha no meio começa a fazer assim, ó, um intervalo. Cria-se um intervalo no meio de uma gema. E é muito bizarro, assim, é um negócio que, que, bom, é difícil de explicar, gente, tá aqui no limite do que a gente pode. E, assim, e a gente tá concatenando no campo do pensamento a felicidade como sendo esse impulso, assim, como sendo alguma coisa que permite com que a ideia venha, porque a ideia vem, a gente pensa. A felicidade já tá no limite do que pode o pensamento e o corpo? Talvez, talvez seja um jeito de dizer. Tem um jeito no texto que diz de um jeito, que fala também de uma outra maneira interessante, que é, se você insistir e tentar responder a pergunta, se você insiste ainda mais e fala, não, eu vou responder o que é a felicidade, você até consegue, só que você vai concatenar tudo, né? Você vai ligar a política, você vai ligar a ética, você vai ligar a lógica, você vai ligar a epistemologia, você vai ligar tudo. De repente, o que você fez? Você criou um sistema pra falar de uma coisa. E aí, bom, pra criar esse sistema, aí é a provocação que eu faço, como criar um sistema filosófico sem estar alimentado de alguma forma por uma alegria, por uma felicidade que é crescente no encontrar caminhos pra pensar, sabe? De novo, é trazer a felicidade pra antes. Então, aqui a gente chega naquela metáfora, acho que a gente pode falar daquela metáfora que causou uma discórdia e no fim a gente chegou numa frase bem elegante pra sintetizar ela. É mais uma metáfora, mas é uma metáfora que eu acho que é boa, né? A gente... A primeira versão desse texto tinha uma frase que acontece isso. Aliás, aconteceu na semana passada e aconteceu nesse texto, né? que é... Às vezes tem uma frase que bate no outro assim e o outro fica te falando o que você tá fazendo? Não entendi nada que você quis dizer com essa frase, faz sentido, tem que mudar isso daí. Aí a gente fica discutindo falando, não, mas eu pensei assim, eu pensei assim, eu pensei assim, o outro fala, não, mas ainda tá estranho, ainda tá estranho. E aí a gente vai trabalhando juntos às vezes uma frase, né? E como é que era antes? Era a filosofia é o... Não, a felicidade é o oceano de onde a felicidade provém. Isso! Essa era a frase. Essa era a frase. Filosofia é o oceano de onde a felicidade provém. E aí você colocou um argumento muito bom que parece que a felicidade é uma espécie de arquê, né? Quer falar sobre isso? não, a frase, eu peguei um sentido maior da frase, mas eu fiquei encrencando com a palavra provém. Porque a palavra provém, ela ainda dá a sensação de causa e efeito, de sujeito objeto, de substância acidente, de uma quebra, de um... O provém, ele parecia uma separação entre um e outro. E aí eu queria que a frase desse conta de trazer numa... Quase numa sinonímia. Quase como se uma coisa... Se uma coisa gera a outra, a outra gera uma. Eu queria que tivesse um sentido que fosse por aí quando eu critiquei a frase. E aí a gente ficava tipo, não, mas é isso, não, mas é aquilo, não, mas isso foi assim, isso foi assado e tal. E aí a gente, hoje de manhã, depois de algum tempo olhando, confesso que fiquei a contragosto olhando pra isso várias horas, porque pra mim a frase tava boa, mas de fato fazia sentido. Um pouco aquela coisa do penso logo existo cartesiano, né? Que é tipo, esse logo atrapalha, assim, essa relação, tá, não diz eu sou, eu existo, que pra ele é a mesma coisa, né? Pensar e existir. Então tinha esse problema de fato, era um problema da frase. E aí eu reescrevi, vamos ver se ficou contento, tá no texto, já foi gravado, vocês já ouviram, mas eu vou repetir. Mais do que uma terra perdida, a felicidade é o oceano no qual a vida filosófica navega. E agora essa metáfora? Eu acho a construção muito melhor, porque mais do que uma terra perdida quebra todas aquelas ideias de você vai chegar num lugar e o destino vai te realizar, a felicidade, ela é o oceano no qual a vida filosófica navega. Eu acho que ela sustenta a anterior do Sol, que é o filósofo, talvez o filósofo navega, porque pra colocar um personagem no navio, um filósofo navega pelo oceano da felicidade para encontrar os lugares, para ligar as coisas, para trocar relações, para continuar esse movimento. O percurso, o movimento do filósofo construindo o seu sistema, pensando, ele só é possível na felicidade. A filosofia, ela só pode acontecer na felicidade. Aí sim, então, perfeito. Então, chegamos na síntese que gostaríamos e que tentamos todas as vezes, que é escrever a frase de um jeito que a gente consiga entender de fato o que a gente está querendo pensar. E aqui, então, eu queria voltar para os temas do filme e pensar que, a partir dessa frase, uma certa conclusão que é a boa vida não se vive esperando a descoberta de uma receita ou de uma pessoa ou de um trabalho perfeito ou de... De alguma forma, a boa vida, ela já existe. De alguma forma, a vida, por existir, já é minimamente boa. Já é minimamente condições básicas para que você consiga fazer coisas. não estou retirando nesse momento qualquer tipo de situação específica, porque a gente sabe que tem situações onde isso é mais fácil, onde isso é mais difícil, etc. Aí a gente discutiria várias coisas, mas pensando nessa navegação, então, o que a gente pensa é, eu já tenho uma vida. E quando a gente pensa, a gente pensa para que essa vida seja capaz de tomar as próprias nas mãos. É a última definição que eu consegui trazer, talvez a mais desenvolvida que eu fui capaz de trazer nesse texto. E que é uma coisa que eu tenho pensado muito, a gente pensa muito e que talvez no futuro até a gente consiga escrever mais sobre, é a questão do envolvimento. É a questão do envolvimento que é uma vida que é capaz de olhar para a própria vida acontecendo e se alegrar com isso. E participar desse movimento acontecendo. Então, nesse sentido, não importa as condições propriamente. E aí, eu vou dizer, eu vou me estender só mais uma coisa que eu vou dizer é, o que a gente quer, as perguntas que a gente faz é para que essas condições permitam que a felicidade continue, que ela dure. A felicidade dure o máximo possível. Porque não parece existir vida e filosofia que contenham zero de felicidade. A filosofia e a felicidade elas têm que, para que a filosofia exista, para que a vida exista, precisa ter um mínimo. E o que a gente quer com a filosofia é fazer esse mínimo durar. É fazer isso que é um pequeno momento se tornar mais. Se tornar um pouco mais. E alargar uma coisa que já existe, no qual a gente já está mergulhado, no qual a gente já está navegando e, de alguma maneira, se envolver com isso. De alguma maneira, tomar isso nas mãos e ser capaz de, numa situação difícil, dar uma risada. Ser capaz de, num mundo horrível, ver uma criança se alegrando. Ser capaz de tomar uma situação simples e como olhar para o sol atravessando as folhas e falar, nossa, isso é absolutamente inédito. Essa é a primeira vez que eu vejo isso na vida de tão belo que é. Que é, enfim, infinitos exemplos de como acessar. É uma espécie de acesso a algo que já está dado e que, muitas vezes, a gente não consegue por bons motivos, por limites, pelo mundo, por muitas coisas, mas que já está dado de alguma forma. E que, ao pensar, o que a gente está tentando é ampliar o acesso, é se envolver mais com isso, é ter mais espaço para isso. E eu acho que difícil dizer, sintetizar mais do que a ideia de tomar alguma coisa nas mãos, assim, de se apropriar de uma vida que já existe, de uma felicidade que já está dada. Tomar a felicidade nas mãos, o que, inclusive, é um bom tico. É, não como um objeto, é um bom tico, não como um objeto absolutamente alheio e estranho que você precisa incorporar, mas como algo que já é seu. Esse foi o nosso podcast número 250. A capa é do Felipe Franco, a edição é do Pedro Janczur, o mailing é da Adriana Vasconcelos, a Bru Almeida está na assistência de produção e o texto foi escrito pelo meu amigo Rafael Lauro. É isso. Vocês já sabem que tem basicamente três grupos de pessoas que apoiam o nosso trabalho de formas diferentes. O primeiro deles é de pessoas que têm uma condição financeira um pouco melhor e podem fazer uma doação de qualquer valor, seja no site, seja no nosso Pix, rafael.razãoenadequada.com e ajudar com um valor às vezes de 100, 200 reais, 50 reais já ajuda, mas um valor que seja aí o que caiba, o que você acha que pode e que não vai te fazer falta. Se você tem uma condição boa, a gente agradece. Essa semana a gente teve duas doações, uma delas do Francisco de Assis. Pois é, cara. Poxa. Pois é. Pois é. Não foi em preces. Não foi em espécies. É. Francisco de Assis. E da professora Margarete Rago. Querida demais. Querida demais, né? Margarete é muito demais. Vem aqui da aula e ainda faz doação pra gente. Aí é apaixonado. É incrível, não tem como. Obrigado, Margarete. Obrigado mesmo. O segundo jeito, vocês já conhecem, a pedra angular do razão inadequada são os assinantes. Os assinantes recebem o nosso conteúdo todo mês em troca da assinatura e eles todo mês apoiam a gente, o que permite a gente continuar o nosso trabalho. Não importa as dificuldades que apareçam, os assinantes conseguem ajudar a gente a continuar. Então, muitíssimo obrigado. O contato com os assinantes é muito legal. Eu adoro mais do que simplesmente um dinheirinho que permite fazer as coisas. É legal estar em contato. As pessoas gostam do nosso trabalho e isso faz com que a gente tenha automaticamente alguma coisa boa em comum. E é muito legal estar em contato com vocês, seja no WhatsApp, seja nos cursos, nos grupos. Muito legal. Em terceiro lugar, você pode ajudar a gente nas mídias sociais, isso compartilhando qualquer publicação, mas também fora, indicando para algum amigo, trazendo, levando essa conversa para a mesa do bar, fazendo qualquer coisa, engajando com o nosso conteúdo, deixando comentários. Então, tem muitos jeitos aí não financeiros de ajudar a gente. Vamos ler uns comentários que deixaram para a gente no Spotify? A gente costuma brincar que as pessoas estão fazendo coisas diferentes enquanto a gente está falando. E aí comentaram aqui, o Igor falou, eu sou quem estava ouvindo, caminhando, olhando para o céu. E é isso, né? As pessoas fazem coisas diferentes ouvindo podcasts. Sempre tem alguém que está lavando louça, talvez seja você nesse momento que esteja lavando louça. Talvez. E mais de uma, viu? Porque o Tom Rocha também comentou isso comigo no Instagram. Então, mais de uma pessoa estava olhando o céu. Olha aí que beleza. e isso foi comentado no episódio 249 da semana passada, né? A Virginia Sampaio, nossa aluna e também companheira de Grupo de Estudos, comentou assim, o velho não é o ultrapassado, o velho é outra coisa. Citação de uma frase nossa, ela falou genial essa frase no episódio. A filosofia não promete nada, mas contribui na expansão do pensamento. Isso dá uma alegria. Muito obrigado, Virginia. Valeu, Virginia. E vamos mais um pouquinho no outro episódio, episódio da semana retrasada, que foi o 248, é muito pastor para pouca revelação. A Abro Robson comentou assim, ou o Abro Robson, não sei, vocês podem acrescentar muito nessas reflexões a partir da Angela Anatel e a tenda do necromante no YouTube. Sim, eu assisti muitas coisas dela, ela é demais. Angela Anatel, vai lá no YouTube que tem bastante coisa dela. A Carolina Nassá gostou da nossa brincadeira e comentou assim, filosoficamente testado. Adorei, vou usar. É isso. Essa expressão pode te ajudar. E não, esse pensamento foi filosoficamente testado, pode ficar tranquilo. É isso. Gente, obrigado, até a semana que vem, sempre bom estar aqui. Valeu, tchau, tchau. Semibreves, edição de podcast.